Máfia Eu quero conhecê-lo E o holofote no terraço da unidade Se o senhor implica com equipamento defeituoso, eu sugiro que o leve para manutenção, promotor Eu botei os lavadores de dinheiro de Gotham atrás das grades, mas a máfia continua lavando Eu acho que você e seu amigo descobriram a última jogada da cidade e estão tentando bater onde dói No bolso, corajosos Vai me incluir? Nesta cidade, quanto menos gente souber, mais segura a operação Gordon, eu não gosto que tenha sua própria unidade especial e não gosto que ela esteja cheia de policiais que investiguei na auditoria interna Se eu não trabalhasse com os policiais que investigou na auditoria, eu trabalharia sozinho Não ganho pontos políticos por ser idealista, eu tenho que fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho Quer que eu emita mandados de busca e apreensão em cinco bancos, sem me contar o que procuramos? Bom, eu posso dar os nomes dos bancos Já é um começo Vou emitir os mandados, mas quero que confie Não precisa me convencer, Dad Sabemos que é o Cavaleiro Branco de Gotham Tá bom Soube que tem um nome diferente pra mim na unidade Não estou sabendo de nada